Eu sei que ele é o que eu posso até afrontar Mas você tem que entender Que como tava no lugar Então eu esqueço o que passou Nossa! Mas essa Marina é muito sortuda mesmo, hein? Ela é só pra tudo isso! Só que a sorte dela tá com os minutinhos cansados Ai meu Deus, o que você vai aprontar dessa vez, hein, velho idiota? Eu não! Nossa! Ai, você também não dá um descanso, hein, garota? Oi, Luciana! Oi! A dona da festa já tá por aí? Não, a princesa ainda não desceu, não Pelo jeito ela tá aproveitando muito essa vida de pobre menina rica, né? É, parece Minha avó já dizia O difícil é se acostumar com a pobreza Porque pra riqueza é mole-mole, né? Não, então peraí A diretora mandou dizer que me agradecia muitíssimo? Exatamente Ela deixou o recado, mas disse que depois falava contigo pessoalmente Não, Luciana, tudo bem, eu entendi Agora, me agradecia o quê? Né? Afinal de contas, eu nem consegui o livro dela Encontro no deck? Bom, vamos lá, pessoal Ô, Paulo, o Perota já desceu Ai, meu Deus, acho que eu tô meio atrasada Gente, vamos descendo que daqui a pouquinho eu vou Beleza, então Tchau Vamos, bagulho Fala, tia Filó Tranquila? Vim falar com a Yasmin, posso entrar? A gente tá de saída, mas a casa é tua Fica à vontade Troca a comida na geladeira Yasminzinha Yasminzinha Acorda, menina Ai, ai Nossa, nossa, que escândalo que é esse? É eu, meu amor Ai, eu tô vendo que é você, né, tia? Mas isso é jeito de acordar um ser humano? Para de reclamar, eu ouvi só Ai, tia Filó, meu pé está banada Fala, desembucha Fiz um contato supimpa E vou conseguir um trabalhinho de primeira pra você Um comercial digno de uma popstar Mentira, mentira Ah, eu sonho, eu sonho Não é assim que você tá com o pé na cova, né, Yasmin Fontes? Meus amigos Eu, eu gostaria de dizer que essa é uma noite muito especial pra mim Diante dos meus amigos queridos Da minha família Dos amigos dos meus filhos e dos meus netos Eu gostaria de apresentar a minha neta Marina Monteiro Miranda Nos vemos no deck Mas estarei lá É Não sei o que deu na Juliana, mas Me dei bem Passando sem parar Em algum lugar Tudo que vai Deixa o gosto Deixa as portos Quanto tempo faz Deixa os dedos Deixa a memória Eu nem me lembro mais Nem me lembro mais Nem me lembro mais Nem me lembro mais Eu tenho tempo já Licença Licença Marina Você aceita namorar comigo? Eu mudei por você Mas não